Vamos celebrar ao Senhor! Me alegrarei em Ti Meu Deus, meu Salvador Mesmo que a vida não floresça Mesmo que a vida traga a dor Ainda assim eu cantarei, Senhor Vamos declarar! A alegria do Senhor é minha força Todo dia, essa alegria Me sustenta e me faz cantar A alegria do Senhor é a nossa força A alegria do Senhor é a nossa força A alegria do Senhor é a nossa força A alegria do Senhor Mesmo que a vida não floresça Mesmo que a vida traga a dor Ainda assim eu cantarei, Senhor A alegria do Senhor é a nossa força 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 A alegria do Senhor é a nossa força